Agora é hora de música no Fala Bahia. Boa noite, boa noite, Emerson. Ted, você, não é isso? Eu sou o Ted, aqui é o Eric. Boa noite. A banda está aqui, estamos desfalcados hoje do Pedro, que é o baterista, do Rafael, que é o baixista e do Estevam, o tecladista, né? Felizmente, tem várias coisinhas aí, trabalho, um está tocando, outro está ensaiando, então só deu para a gente vir aqui hoje, mas um prazer enorme. E daqui a pouco vocês vão tocar também, né? Isso, isso. Daqui a pouco a gente vai dar a agenda aqui da Carmen Beatles. Quanto tempo juntos, até para consolidar esse sucesso todo que vocês têm em Salvador? Boa, acho que a gente já tem uns cinco anos juntos, assim, e com essa formação tem três anos, temos três anos já que estamos tocando aí, barzinho, fazendo shows também em outros lugares, casamento, aniversário, velório, onde a gente chama, onde chama a gente toca. E numa cidade que é difícil, né? Você ter espaços para boa música, é uma batalha o dia a dia de vocês. Com certeza, uma batalha enorme, mas a gente percebe que tem uma galera aqui que curte pra caramba, né? Tem. Tem uma parcela da população que curte muito Beatles, principalmente, para a gente é um espanto, assim, em cada noite que a gente toca, tem vezes que a gente toca músicas, assim, que a gente fala, pô, essa só a gente gosta, né? Só a gente conhece, mas o pessoal gosta e canta junto e tal. Então, há uma luz no fim do túnel ainda. Ah, é. Com certeza. Não, Beatles e Elvis, quer dizer, na minha opinião, né? São eternos. Vamos lá, Beatles então aqui, Carmen Beatles aqui no Fala Bahia da TV Salvador. Vamos lá, vamos fazer Hello, Goodbye. You say yes, I say no, you say stop, and I say go, 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 oh, no, you say goodbye, and I say hello, 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 I don't know why you say goodbye. I say goodbye, I say hello, I say hello, I say hi, you say hello, you say why, and I say I don't know, oh, no, you say why. I say goodbye, I say goodbye, and I say hello, 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 I don't know why you say goodbye, and I say hello, oh, no, oh, no, hello. Muito bem, beleza, né? Sexta-feira aqui, Fala Bahia com busca de qualidade, sexta-feira já fica melhor ainda e vamos dar aqui então a agenda. Hoje vocês tocam aonde? Hoje estamos no Portela Café, né? Ali no Rio Vermelho, rua Parque... No Parque... No Parque Cruz Aguiar. No Parque Cruz Aguiar. No Parque Cruz Aguiar. Partindo de que horas? Partindo das dez? Partindo das vinte e duas. Partindo das vinte e duas horas, estamos fazendo um show hoje super especial, assim, tocando Beatles, fazendo algumas coisas das carreiras solos deles, né? Fazendo um showzinho bem especial pra quem é fã mesmo dos Beatles. Parciar bem por todas as fases dos Beatles, quem é fã de verdade, com certeza vai gostar. Com certeza. E sábado? Sábado estaremos fazendo um evento particular, né? Fazemos aniversário, mas a partir do dia nove estaremos de volta com a nossa temporada no Boêmia Bar, né? Estamos lá todo sábado, ali no Jardim Brasil. Toda quinta estamos no Trinta Segundos Bar, também no Rio Vermelho. Então quem quiser comparecer, ver a Cavern aí, tem umas opções legais. Vamos colocar os contatos então? Isso. Cavern Beatles. Olha aí, gente, Beatles de qualidade, tá bom, gente? 71-8815-9796. Eia, tocam aí, batizado, aniversário, casamento, formatura, congressos, www.twitter.com.br Cavern Beatles, tá? Esse aí, tem mais algum contato? Não, não. Pronto. São cinco, viu, gente? O Eric, o Ted, Pedro, não é isso? Pedro, Estevam e Rafael. Estevam e Rafael. Pronto. Vamos lá. Mais Cavern Beatles aqui no Fala Bahia da TV Salvador. Vamos aproveitar que o Ringo tá vindo tocar aqui no Brasil, vamos fazer uma bela homenagem. É, e o Paul McCartney, vocês foram? Fomos, fomos. Não podia deixar de ir, né? Maravilhoso. E agora... E como sempre, Salvador de fora, né? Não tem jeito. Ringo vai tocar em seis cidades, né? Inclusive em Recife, vai encerrar em Recife. Recife, é. Uma pena. Estamos milhões de anos atrasados mesmo, mas vamos nessa. Um dia a gente muda isso. Com certeza. Vamos lá, Ringo. Um dia a gente muda isso. E aí, um dia a gente muda isso. Amém. 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 Oito, oito, quinze, nove, sete, nove, meia e twitter.com, né, o twitter, www.twitter.com, barra, Cavern Beatles. Quero agradecer ao Eric e ao Ted aqui a presença, né, de vocês, desejar bom show hoje lá no Portela. Portela Café. A partir das dez da noite e no dia nove começa a temporada novamente lá do... Boêmia Barra. Do Boêmia Barra. E toda quinta estamos no Trinta Segundos, vai, quem quiser saber mais informações da banda, a gente, de vez em quando, faz uns showzinhos especiais, assim, em meio de última hora, até no Twitter mesmo, a gente faz um tweetcam de vez em quando, né, faz coisas comemorativas, assim, é só entrar no Twitter da banda que tá sempre lá, agenda, informações, coisas bem legais lá. Então, vamos encerrar bem o Fala Bahia de hoje, quero desejar um bom final de semana a todos vocês que estão em casa, segunda-feira eu volto, inclusive, com os melhores momentos, melhores momentos não, uma matéria especial sobre o debate do deputado federal C.M. Neto do DEM com o deputado federal Nelson Pelegrino do PT, que aconteceu hoje no Fala Bahia da Bahia FM. Então, segunda-feira a gente tá de volta, bom final de semana a todos, e amanhã, se for ao 2 de julho, vá com tranquilidade, viu, uma festa bonita, a gente se vê lá, volta lá, tá? Boa noite, bom final de semana, Cavern Beatles encerrando aqui o Fala Bahia desta sexta-feira, 1º de julho. Valeu, Ernst. Valeu. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.